Olá, boa noite, está no ar mais um Talk DJ aqui ao vivo com grandes nomes da cena underground, conceito, o que vocês preferirem aí, né? O Paulo Bogosian, ex-famoso Paulinho, agora só Bogosian, uma confusão pra acertar, né? Cada hora é uma mudança, mas sempre pra melhor, né, Bogosian? É, mais fácil, só Bogosian, acabou, tranquilo. O Antônio Eudi e o Dereck Fantasma, que ainda não chegou, porque ele tá sempre atrasado e tá vindo com uma namorada que ia até se arrumar e tudo mais, mas... Na verdade, ele ficou arrumando o cabelo, velho. Com aquele cabelo comprido dele, é a desculpa que ele vai dar na hora que ele chegar, vamos ver o que ele vai falar, se ele vai colocar na namorada ou a culpa vai ser dele mesmo. Enfim, vocês dois estão com um projeto juntos, né? Sim. Como que chama o projeto? Chevalier. E nós estamos juntos há o quê? Há seis meses, mais ou menos. Seis meses, no máximo. E a gente tava trocando ideia e, né, falamos, ah, vamos tentar, vamos pro estúdio, vamos ver o que acontece, né? Nem tinha ideia de projeto. No começo era fazer uma collab, né? Fazer uma produção juntos. E o negócio foi tão legal e foi evoluindo, rapidamente se tornou o projeto, se tornou o chevalier, porque rolou um entrosamento muito bom. A gente tem, a gente fala que a gente tem as competências que meio que se completam no estúdio, então... A gente se entendeu super bem, o gosto também é parecido, então rolou super legal o chevalier. E o legal também foi sem pretensão alguma. Realmente ele aconteceu de uma forma bem natural. E como o Paulinho falou, a gente tinha vários fatores que precisava que a gente tinha, por exemplo, qualidades diferentes, mas que se completam dentro de estúdio. E o gosto realmente é muito parecido, tanto o meu quanto o dele. E a gente tá bem confiante, bem feliz com o que tá saindo do projeto. É, vocês tão com uma track agora que lançaram, né? A última que vocês lançaram tá subindo cada vez mais aí nos principais charts, no Beatport. Pois é, então o resultado veio super rápido, isso que foi interessante. Geralmente quando você começa uma história no estúdio, demora um tempo pra maturar o projeto e pra ganhar... Uma identidade, né? Uma identidade, exatamente. E no nosso caso, assim, precisou de umas duas, três músicas pra esquentar. E daí na quarta a gente já tava assinando, que foi o primeiro release com a Gold Diva. Isso. E agora esse com a DFTD, que é o selo da Defected pra música underground. É, só selo pequenininho, né? Vocês tão brincando. Isso porque só tão seis meses juntos em estúdio, imagino que vem por aí, né? E o mais engraçado, por exemplo, o Defected, desde que eu conheço música eletrônica, meu sonho era ter alguma coisa lá, algum dia. Poxa, quanto tempo que eu produzo música eletrônica? Mais de dez anos. E ver um projeto tão novo, assim, já de cara a gente conseguir esse feito, é realmente... Motiva a gente demais, assim. Começou com o pé direito, né? Com certeza. Essa semana a gente acabou de olhar, tava dando uma olhadinha, tá agora acho que em quinto lugar no Deep House do TrackSource, em quarenta do Beatport em Deep House também. Uma das músicas também tá no top de Tech House, no geral do TrackSource. Então a gente tá bem feliz, eu espero que suba mais um pouquinho, né? Eu particularmente não ligo tanto pra essa parte de subir ranking ou não, mas o importante é que a música seja tocada e que a pista realmente reaja com ela, eu tenho um sentimento bacana com aquilo, mas infelizmente importa pro mercado como um todo. Contratações, essas coisas, né? Como a distribuição da sua música é feita, infelizmente isso é uma coisa que a gente não pode fugir disso. E eu acho que o crescimento vai ser gradual porque, assim, as músicas vão subir no ranking à medida que as pessoas forem tocando elas, porque elas são muito feitas para a pista mesmo, então elas têm um som muito forte pra main room mesmo, pra pista. Funciona, a gente já testou, já tocou no set, funciona muito, então eu acho que isso vai impulsionar bem as vendas. Não é propaganda é nossa, mas é uma das que tem mais funcionado, tanto nos meus sets como nos do Chevalheira, são as nossas, é impressionante. A gente tá realmente muito contente com esse trabalho final, sabe? E outra parte legal é que parece que quanto mais a gente se junta, mais a gente tem essa experiência de estúdio, mais hora-voo, que eu gosto de falar, né? Estúdio é hora-voo, o cara tá começando, até o cara já tá 15, 20 anos trabalhando com produção de música, é hora-voo, é sentar a bunda lá e ficar trabalhando até... Porque cada dia é um aprendizado diferente, né? E, enfim, isso reflete muito nas nossas músicas, porque cada vez mais, por exemplo, a última música que eu fiz, eu já tô gostando muito mais dessa nova que a gente tá fazendo agora, né? Porque a gente vai se entendendo melhor e vai conhecendo um pouquinho mais do gosto de um do outro, isso vai imprimindo muito bem nas músicas, sabe? Chegou! Peraí, pega o microfone ali, ó. É, você... Vai com a minha, hein? Ah, eu sabia que ela ia... Eu sabia que ele ia falar isso. Ele vai colocar a culpa na namorada, que é DJ também, daqui a pouco vocês vão saber quem é a namorada do Dereck, que atrasa ele nas gigs, nos programas. Ah, fiz uma nova dica, ela me falou que era uma consolação. Ah, então, tá vendo? Eu só... Ó, antes de começar, eu já tinha falado que ele ia colocar a culpa na namorada. Mas, enfim, vocês, desde o começo, já tinham feito esse projeto, assim, pra tocar mesmo, ou era só um projeto de produção que deu certo as músicas e vocês saíram do estúdio e começaram a tocar? Foi gradual, né? Foi como o Paulinho falou, foi bem sem pretensão alguma. A gente realmente... A gente já era amigo, tinha uma afinidade. de falar, ah, vamos sentar no estúdio pra ver o que que dá certo. O que que acontece, né? A coisa foi acontecendo. E isso foi acontecendo, realmente. Foi uma... A gente fez a primeira. E aí, tudo bom? Beleza, tranquilo. E aí, beleza? O Dereck chegou aí, ó. Cheirosão, com o cabelo molhado, colocando a culpa no atraso da namorada com o cabelo molhado. E aí, o mundo que você demorou pra fazer, você demorou pra fazer o cabelo molhado. Faz parte disso. Faz parte disso. O creme. O astro tem que chegar atrasado, assim, meu Deus. Ah, esse Dereck tá demais. E aí, Dereck, fala um oi aí pra galera. Tudo bom? A gente tava esperando você chegar, porque tava todo mundo falando aqui que você é o que mais vai falar hoje. As verdades. As verdades? Vocês vão jogar tudo nas minhas costas? É verdade. Vamos falar. O Paulinho falou que vai dividir um pouco com você, né? O Paulinho falou que vai dividir um pouquinho com você. O Eu te falou que nem aqui mais ele tá, que ele tá offline. Sério? Mas quais tipos de verdade? Vamos falar a verdade. Chegou o homem bomba, né? Chegou o homem bomba, né? Bomba vem mais tarde. Vocês têm um entrosamento muito grande, porque vocês são da mesma agência, né? Os três. Parece que vocês já chegaram até a morar junto, né? Você e o Dereck? Não, não. A gente já chegou nesse ponto. Ele visitava muito, porque a gente ficava... O Bruno morava lá. É verdade. O Bruno morou comigo. Ele morou lá no meu apartamento, que inclusive era aqui na Rua da Banca. Eu morei também. Eu morei 10 anos aqui na Rua da Banca. Aí ele ficava lá. O Bruno era um nômade, né? O Bruno B, que a gente tá falando. Eu sei. Desde quando veio pra São Paulo, a gente é muito amigo já há anos. E aí, uma época que ele morou na minha casa, depois ele foi morar em outra casa. Mas a gente sempre saía junto. Era uma turma que a gente sempre se dá bem há muito tempo. Eles estavam falando sobre o projeto deles aí junto. Irado, hein? Irado. Vocês estão de parabéns. Eles lançaram a Trek num selo grande. Defected, né? E você também, né? Eu vou até estar pronto. Vai lançar agora. Vou, vou. Vai lançar um selo grande. Assinei com a Turun. Assinei com a Turun. E tem mais coisas com a Get Physical em breve também. Vai estar distribuindo. A que você lançou com a Turun foi com... Não, não lancei ainda. Eles mudaram a data de lançamento. Inclusive, me enviaram um e-mail hoje. Uma ia sair dia 26 de novembro agora, na próxima semana. Que ia sair num VA da Turun. Só que eles preferiram colocar no VA de Miami, do WMC, que sai em março. Então, eles jogaram um lançamento pro WMC, pro VA de Miami. Mais moral. E um lançamento... E a The World Together com o Fábio Castro a gente trocou e vai pro VA de Ibiza. Aí, tem um lançamento no VA de Miami, pra março. Em Ibiza, eu acho que, se não me engano, é junho. É junho, dia 13 de junho que eles lançaram. Então, só tem gente ruim de selo, de estúdio aqui, né? Quase ninguém faz música boa. Eu lembro quando o Dereck começou. Comecei, né? Eu lembro quando você começou. É impressionante como ver, assim, tão próximo, né? A evolução das pessoas. Eu vi o Bruno produzindo. O Bruno era rata, né? E o Dereck é tão novinho, né? Mas ele não é tão novo quanto essa nova safra que vem aí de 16 anos, que é absurdo. Com certeza, né? Mas acho que já é uma grande coisa, assim, ver uma pessoa na idade do Dereck ter assinado com grandes selos, assim. Ainda mais na linha de som que ele faz, que não é, tipo, tão popular, né? Com certeza. Então, acho que é mais difícil ainda chegar nesse caminho que ele chegou agora, né? E o legal também de tudo isso é que, assim, a informação tá aí, a técnica tá aí pra todo mundo. Hoje você abre o YouTube e você tem uma visual. É tipo, eu pensei que tinha alguma coisa aqui. Ué, não sei por isso, vou colocar. Sério? Mas enfim, a técnica tá aí. Nossa, obrigado, hein, Paulinho. Que nem, por exemplo, antigamente, há 15, 20 anos atrás. Tá ótimo, obrigado. Não era todo mundo que tinha acesso a isso, né? Então, hoje basta querer e, consequentemente, se tiver talento, pode dar muito certo, né? Porque a técnica tá pra todos. É, e a molecada já nasce com essa tecnologia na mão, né, Eudi? Com certeza. E acho que também é a facilidade de grandes cursos, tantos cursos que tem por aí, aqui mesmo na BAM, você visitou aqui, viu? Com certeza. Os estúdios que tem. Faz um BAM, meu. Ah, realmente, é o BAM dele. Então, o marketing. É, enfim. É, inclusive, ele tava vendendo uma videoaula aqui, eu quase comprei. O videoaula é pra gravar um set aqui, né? Um video set. Isso. Quase comprei, a propaganda era muito boa. A chamada era muito boa. É, o Bunnies, que é o garoto propaganda da escola. É verdade. Podia ser diferente, né? Mas tá demais aqui. Eu fiquei impressionado, a primeira vez que eu tinha vindo. Muito legal. É bem legal, bonito. Bem bonito. É que eu cheguei meio rápido e não deu tempo de conhecer. Não, tem quatro anos, né? Chegou meio rápido, você chegou meio devagar. É, não, é. É que eu entrei meio rápido, né? No caso. Olha, nós estamos aqui com três pessoas de uma cena mais ou menos, um estilo musical mais ou menos parecido, né? Dentre tantos que tem aí hoje. São tantas nomenclaturas que as pessoas acham que até inventam, né? Tanta coisa hoje que, nossa... Tem coisa que eu nunca ouvi falar. Não, tem cada vertente do house que não sei de onde a galera tira, né? Mas enfim, dentre as que mais são usadas e o povo mais toca por aí, né? Tem um nome que tá sendo muito usado hoje que eu queria a opinião de vocês sobre isso. Que é o Deep House. Que é o boom do momento, né? Como o Deep House explodiu. Agora tudo é Deep House. A galera que não era... Deep House universitário. A galera que não era DJ de Deep agora abraçou o Deep como se, né? Se não houvesse amanhã. Então, tipo, e esse boom do underground no geral, que, né? Tantas festas, o calendário da cena underground tá cada vez maior e com mais público, né? E, sabe? Abrangendo mesmo como se fosse o mainstream. Então, eu queria uma opinião de vocês sobre esse boom aí da cena underground. É, acho que tem uma diferenciação aí. Porque esse Deep House não é underground, né? Com a cena underground é a cena até... O Deep House pra ele pode não ser o Deep House pra mim, entendeu? Eu não tô sendo pejorativo de maneira nenhuma. Não julgo, não julgo quem toca Deep House. Não julgo quem toca DM. Não julgo nada. Cada um faz o que quiser, assim. Só fica um pouco estranho esse lance que você comentou de algumas pessoas, sei lá, Ano passado eu tô tocando EDM, esse ano eu tô tocando Deep House, ano que vem tá tocando... Sei lá, né? O que tiver na moda, né? DJ só tem uma identidade, eu acho. Saber que existe isso. Claro que existe. A Gabi é maluco, né? É, exato. Eu vi na Globo, tu liga. Eu acho importante que as pessoas que estão na pista, elas estão confiando em você pra mostrar um som, mostrar uma identidade e, sei lá, de repente até mostrar uma tendência. E o cara que tá só seguindo a moda e indo conforme a moda, fica estranho, perde a legitimidade, né? Como que ele vai ter essa confiança da galera na pista? E a galera mesmo, né? Também não sabe mais, né? Perdeu a identidade pro público mesmo. Exatamente. É, porque muitos DJs mudaram, né? Com essa ascensão da cena underground, muitos DJs falaram, nossa, sempre quer tá, né? Mas tipo... No alvo da vez. Mas voltando, desculpa, Tidão, voltando à tua pergunta, né? Tá muito legal mesmo, o underground tá sim crescendo muito, isso tá muito bacana. Tem vários núcleos em São Paulo, no Rio, no Sul, Santa Catarina... No Sul sempre foi muito forte, né? Sempre foi muito forte. É a Ibiza brasileira, né? É, sem dúvida. Rio Grande do Sul tá muito forte também. Enfim, vários núcleos de músicas novas, interessantes, trazendo novos nomes, sabe? Saindo do óbvio mesmo, isso tá muito bacana. Eu acho que é tudo meio cíclico na cena, né? Enfim, teve um período aí de música comercial muito forte, vários talentos do underground meio que sumiram por conta disso e agora estão voltando. É normal, sempre vai ser meio cíclico, né? Mas o importante é que no Brasil, como é uma cena nova, as pessoas estão cada vez conhecendo mais de música eletrônica e à medida que as pessoas conhecem mais de música eletrônica, tendem a ir pra um lado mais conceitual, né? Muitas vezes, essa música mais comercial serve como uma porta de entrada, eu acredito nisso. Tem gente que não acha, eu acho. É porque tá um boom muito grande, né? O número de festas que tá tendo e com um público muito bacana, assim, é impressionante. Tanto que tá acabando cativando esse público que você tá falando, que é do mainstream, acho que tanto o público quanto os DJs também, né? Tão acabando se adaptando ou gostando mais do que antigamente. Aquela rincha até que tinha, que acho que nunca vai deixar de ter, mas que diminuiu muito entre o underground e o mainstream. Eu acho que hoje tá se misturando cada vez mais, até porque os lines mesmo de muitos clubs misturam muito, né? O Eud vai tocar agora no Green Valley num line bem mais conceito, assim, né? Mas é um club que no mesmo mês que ele vai tocar vai estar o David Guetta e outros grandes nomes, assim, da cena mais comercial. Então, acho que a coisa tá se misturando também, né? Sim, essa galera nova, mais nova, super eclética. Sim. Tipo, a galera da nossa idade, assim, ó o tiozão falando. Tipo assim, ou você curte o eletrônico, ou você dá tribo disso, ou você dá tribo daquilo, mas essa molecada às vezes escuta de tudo numa mesma noite, mistura tudo e tá legal, sei lá. Tá legal. Migra rápido, né? Migra muito rápido. Mas eu gostei muito do que o Paulo falou, até tem vários colegas que compartilham dessa ideia de ser realmente uma porta de entrada, né? E a sua pergunta, tem vários pontos que a gente pode conversar sobre. Primeiro é, por exemplo, essa, você perguntou sobre essa onda, esse mundo Deep House. Já começa pelo que é Deep House pra mim, às vezes não pode ser Deep House pra... Algumas outras pessoas. Pra outras pessoas. Eu acho que até o indie mesmo, esse indie no disco aí, que a galera fala indie no disco, eu não acredito que seja realmente isso, mas... São nomenclaturas, tudo bem, a música ela é cíclica, ela é temporal, ela tem uma história que, por exemplo, ela reflete aquilo que foi vivido em 90, em 2000, enfim, o que a gente tá vivendo agora, tem N aspectos que essa conversa pode ir, sabe? Até um reflexo educacional do país. Eu gosto de falar muito sobre isso. Agora, no meu caso, por exemplo... Mas isso é verdade. Não, não, até nesse sentido, é muita verdade. Por exemplo, se você pegar... Olha como é que a educação na Alemanha, como é que são as escolas públicas, e olha o que que tem de vanguarda lá, tudo que tem de vanguarda, desde a arquitetura, da arte moderna, da música, na música eletrônica, o que que se ouve lá, por que que muita coisa sai de lá. É óbvio que é um reflexo, sabe? Agora, as coisas às vezes atrasam no Brasil, infelizmente, por alguns desses motivos. Agora, não pode generalizar como um todo, né? Também, é muito delicado falar sobre isso, sabe? Falar sobre a nossa cultura, que tem tantas coisas boas, mas também tem coisas que nos... Tem um delay, né? Acaba prejudicando um pouco. Falta um pouco de cultura. Mas, no meu caso, por exemplo, que a gente tava falando até antes do programa, eu comecei produzindo house, tocando house, hoje não tocando house, espero tocar house por muito tempo. Agora, se eu tenho influência do técnico, de deep, whatever, né? Eu tenho essa liberdade artística de migrar pra onde eu quero, de construir uma história, passando por N vertentes possíveis. É, esse lance dos gêneros e subgêneros é mais pra direcionar, dar uma ideia geral, assim. Uma ideia geral da coisa. Eu acho que não precisa ter um lance, assim, tipo, eu só toco isso, eu só toco aquilo. E o que o Paulinho falou é exatamente o que eu tô sentindo agora. É super válido encarar isso como uma porta de entrada, porque, por exemplo, tem coisas que eu tocava... Músicas de... que eu nem tocava, na verdade, nessa época, eu tô falando de músicas de 2005, 2006, músicas muito boas. O que eu voltei a tocar agora é que é um baita houseão, eu boto no meio de um set. Que a galera fala, meu, que música é essa, sabe? Porque o pessoal não conhece. E, assim, eles estão curtindo da mesma forma. Não precisa ser exatamente esse deep que tá realmente em alta agora, mas sim uma linguagem que realmente refleta na pista. O importante é as pessoas dançarem, sabe? E você saber contar uma história naquilo que você tá apresentando. É, o mais importante, né? Contar a história. Não é? Contar a história. É, porque, às vezes, eu penso, às vezes, tipo, você tem uma hora pra tocar aquele line-up, tipo, sabe? Normal. Que, às vezes, você encontrar uma hora, você vai lá e sai. Tipo, eu não acho que dá pra contar uma história. Não dá pra fazer nada em uma hora. Até teve uma entrevista recente do Lohan Garnier sobre isso. Não dá, não existe tocar em uma hora, assim. O cara não consegue construir nada. Ele faz o top 10 ali das músicas que ele mais gosta e toca... É, chute no peito, né? Tipo, uma hora você chega... Ainda mais quando é festival, que ninguém vai respeitar, assim, entre aspas. Acaba não respeitando o que o outro vai tocar, né? Que fala assim, eu tenho que fazer o meu som, o meu nome e fazer a minha pista dançar. Agora o outro faz o que ele quiser fazer depois. Então, tem uma coisa disso também. Que essa história, às vezes, tem muitas vezes, né? Aliás, pra mim, acho que sempre tem que ser contada independente da própria pessoa tocar o set inteiro ou outras pessoas, né? Um começa, o outro vem depois. O line-up sempre é montado com uma sequência de DJs que dá pra ter uma lógica, uma história, né? Isso é muito importante. O cara ter o feeling pra montar o line-up certo. Porque isso vai exaltar o trabalho de todos os DJs no line-up. Tem um problema muito grave aqui no Brasil que eu vejo nesses clubs mais, enfim, mais comerciais. Que é, eles, alguns contratantes, eles têm a falsa ilusão de que as músicas conhecidas e o som mais forte, ele, se ele começar antes, vai induzir as pessoas a consumirem mais. Isso é completamente o contrário. Se a noite dele é igual um set, na minha opinião, a noite, o dono do clube, a noite dele tem que ser igual um set, tem que contar uma história. Se o cara chegar ali, 11 horas da noite, e o DJ do Wormup já estiver acelerando, o que o cara vai contar nas três horas pra frente? Não tem o que contar mais. É, são no mínimo cinco horas de balada, né? Não tem mais o que contar. Teoricamente... Nem preparação física pra dançar tudo isso. Não tem barulho, nem ouvido, né? É, cansa muito. As pessoas cansam. E hoje, por exemplo, eu sou curador artístico de club, eu sei exatamente como isso funciona, eu vejo isso no retorno, no faturamento da casa, sabe? É nítida a diferença quando se tem um line-up bem feito, ele reflete na casa, reflete no público, você consegue fidelizar o seu cliente muito mais fácil. Tudo isso. E é uma coisa tão simples, né? Pra gente. Eu tinha um clube no interior e eu pensava muito nisso. Até, eu acho que o principal ali, o coração do clube é o residente, como vocês falaram. Porque às vezes o residente, ele quer fazer o papel do cara que é o convidado. Não porque o residente é menos, né? Mas eu acho que ele tem que respeitar o horário do que ele tem que tocar, né? Muitas vezes você chega pra tocar e a galera já tocou tudo, assim, sabe? Tem música que não acaba nunca mais, mas não respeita essa lógica, né? E o residente é aquele cara que tem continuidade com o público, ou seja, toda semana ele vai estar lá e vai ter contato. Ele sabe o que funciona, né? E aí ele pode educar o público, ele tem um papel importantíssimo pra educar o público da casa, entendeu? É, o Bogosian tem uma fama super, assim, grande de fazer um bom warm-up, né? Eu acho que você já... Eu comecei assim, né? Assim, quer dizer, minha carreira no começo se baseou muito nisso, em fazer warm-ups pra grandes nomes gringos que vinham pra cá. E daí, com o tempo, meu som foi evoluindo e os donos de club foram pegando mais confiança no meu trabalho e começaram a me colocar no horário de pico. Mas eu venho do warm-up e eu venho dos sets longos, assim. Tinha uma época que eu era residente da Anzu, logo no começo, assim, não sei se no começo, 10 anos atrás. E aí eu fazia sets de 6 horas, na época que eu pegava o mezanino ali, era da meia-noite até as 6, era muito legal. Isso, por causa de tudo. Né? Né? Eu já cheguei a fazer uns sets grandes também na época do Dead. No Dead rolava bastante. Tipo, no... Hoje ainda rola, rola ainda pros gringos. É que ainda é mais, eu acho que é mais, mas tipo, quando eu fechava, que era no after, né? Tipo, você entrava e fazia sete horas, oito horas, sem parar, e... Só parava quando a Ana, né? Porque era a Ana, né? Que chegava lá. Tipo... Pô, tá embora, né? Recentemente foi divulgado o Top 100 da DJ Mag. Queria saber a opinião de vocês sobre essas votações e sobre as colocações, as posições. Eu não vi que o cara colocou a Anitta como o melhor mais sexy do mundo. Eu juro. Eu vi alguma coisa. Eu juro. O mesmo cara que fez a DJ Mag foi o cara que colocou a Anitta como a mulher mais sexy do mundo. Eu acho. Porque, meu, eu não sei em que mundo... Eu não vou citar nomes, mas eu não sei em que mundo o cara tá na frente do Daft Punk, de outros nomes como o Carl Cox e muitos outros que tão brilhando. E a Anitta é a mulher mais sexy do mundo. Tipo, eu sinceramente não vivo nesse mundo. Tipo, não tenho nada contra, eu não sou a pessoa mais feia, mas tipo... Eu sei que a assessora de imprensa dele, que é a namorada, tá chorando de rir ali atrás. Porque ela veio igual a mãe quando leva o filho na casa da tia. Você não pede nada, você não derruba nada. Eu tenho certeza que ela veio na cabeça do Dereck assim, ó... Dereck, você não fala nada, não seja polêmico. Vamos fazer um paralelo, vamos fazer um paralelo. Não, mas tipo... Toda votação, toda votação, vai... É que nem política, votação. Não necessariamente o presidente, ele é o melhor presidente, mas não é o que ganhou, não é o que tá em primeiro lugar. Mas muitas vezes... É isso, cara, é popularidade, não adianta. Olha o Brasil, o jeito que tá, sabe? É mais ou menos a mesma coisa, sabe? Mas você acredita que seja realmente a popularidade? Que não tenha nenhum tipo de manipulação? Com certeza seja, eu acho que é campanha. Eu acho que seja campanha. Você não acredita que não tenha manipulação? Não, que tenha manipulação sim, mas... Eu acredito que tenha manipulação. Eu não sei, eu não tenho, eu acredito. Não pode usar o que é, né, diretamente. Eu não tenho... É um achismo, tá acusando. Eu acho que tem, supongo. As pessoas que interessam pra gente nem fazem campanha pra esse tipo de votação, entendeu? Eu nunca... É, na cena de vocês não tem muito isso. Eu não vejo o Calcox fazendo... Pessoal, vote em mim no top 100 da DJ Mag. Eu posto errado, às vezes ele fez, vai saber, não sei. Mas acredito que não tenha feito. Sorteira no iPad. Então, realmente é uma coisa que não me interessa. Agora, se tem ou não manipulação, eu até ouvi, acho que o pessoal colocou nos embaixadores lá do RMC, uma discussão sobre uma carta aberta de um cara que ele publicou o relacionamento dele com a própria DJ Mag. Agora, se isso é verdade ou se não é, agora, em quanto é tipo de votação, eu não boto a minha mão no fogo ali falando, ah, tá certo. Eu também não. Eu só falo isso. Eu não vou pôr a minha mão no fogo. Porque se eu começar, aí vai ir longe, né? No primeiro, assim, já não me interessa. Não é uma coisa que me incomoda, assim, tá lá e tipo... Nem te interessa. Não me interessa o da Resident Advisor. Não me interessa. É um veículo... É um veículo... Real. É um veículo que foi chamado pra fazer curadoria da Apple, enfim... É... Eu leio as notícias ali, eu me... Eu pego as minhas informações de lá, enfim... Não sei. Se da DJ Mag... Eu acho que é uma... Assim, é uma campanha. Tem muita gente que tem N formas de... Não é onde não quer se expor de jeito nenhum. É... É... Realmente é uma coisa que... Pra ser bem sincero, eu não me interessa, assim... Eu não tô livre aí pro DJ Mag. Não acho nada. Eu acho que todo mundo em... Hoje é o tempo do marketing. Todo mundo investe muito em marketing. É muita grana investida em marketing. Tem gente que vive pra pagar o marketing. Que se fala... Isso é uma... É uma... É uma... Justamente. Antes o DJ precisava chegar e tocar. Saber... Tocar. Hoje não. Hoje ele precisa saber fazer um flyer. Precisa saber fazer arte. Precisa ser modelo. Precisa... Ter um cabelo bonito. Fazer vídeo. Ter um cabelo bonito. Uma cara linda. Precisa... 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 Ah... Precisa um monte de coisa, meu. Fora o dinheiro pra pôr. Porque o Facebook cobra. Todo mundo quer alguma coisinha, né, meu. É tipo... Você sai... É a música mesmo. Você separa o carro na rua. Vem o flanelinho. Olha lá. A vida é cheia de flanelinhas, meu. Olha que filósofo, Dereck. Em comparação, muito real. A vida é... 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 Que hoje o DJ é muito julgado pelo marketing e pouco pelo lado artístico. Isso é... Evidente. Eu não aguento, Dereck. É verdade, meu. Você para o carro e o cara vai... Não, eu posso te dar. Eu não aguento você, Dereck. Eu não aguento você, Dereck. Você dá com um contrato já com o cara, né? Porque uma gente fala, você fala, tá bom. Aqui, ó. Coloca sua energia aqui. Se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu quero... Sei lá. É uma analogia muito real do que ele falou. É garantia. Porque realmente a cena eletrônica tá muito cheia de planelinha. E o Paulino começou a dar uma explicação aqui, né? É, hoje o DJ é muito marketing e pouco artístico, pouca técnica. Sim. E tem que ter uma maneira de resgatar isso, né? Enfim, não é querer ser saudosista, mas ficou uma era muito do marketing. Sim. O marketing tá predominando a profissão, que é uma profissão artística. Então, assim... É mais imagem do que música. E a gente vive num mundo que tem que ser a música, não a imagem. Mas aí é que tá. Se a gente for analisar, por exemplo, o mercado... A indústria é fonográfica. Porque o eletrônica... No geral, né? Ele já é muito segmentado. Agora, a indústria fonográfica como um todo, se a gente pegar... É óbvio que sempre tem uma exceção à regra. Não. Porque... Tudo que a gente fala aqui, a gente não tá generalizando nada. Mas se você analisar num contexto histórico, todo autoinvestimento de marketing, todo produto que foi uma ascensão muito rápida, geralmente tende a não ficar tanto tempo no mercado. Existe moda, existe modismo e existe vanguarda. Entendeu? Por exemplo, existe Tom Jobim, que ficou aí pra sempre, né? Existe bandas dos anos 80 que fizeram sucesso durante 10 anos. Existem cantores hoje que fizeram sucesso durante 2, 3 meses, não é verdade? E a gente nem lembra do cara que fez o hit do carnaval do ano passado, por exemplo. Isso é uma realidade na indústria fonográfica brasileira, pelo menos no meu ponto de vista. Eles querem coisas extremamente descartáveis hoje em dia, né? E assim, ao meu ver, eu prefiro ter uma carreira sólida que vá crescendo com... Com o tempo, né? Com o tempo, com o trabalho, com o reflexo do meu trabalho autoral, entendeu? Do que esse... Metralhar as pessoas de informação. Eu não diria metralhar, eu diria assim, colocar assim, tanta informação e tanto dinheiro investido em marca... Desculpa usar esse termo mais nessa semana. É, que funciona, funciona, é fato, super legal, tá funcionando, é um nicho, entendeu? Esse lance de colocar, investir rios de dinheiro em Facebook e vídeos, etc. Realmente funciona, a prova de ver isso aí, tem gente trocando sold out em vários lugares, Mas, ao meu ver, eu sou um pouquinho mais conservador nesse sentido. Eu prefiro crescer organicamente, de uma forma mais tranquila, que reflita... Porque assim, se você fizer uma música e a música der certo, independente... Se ela for boa, se ela tiver uma boa distribuição, independente de você ter feito aquele marketing exacerbado no Facebook ou não... Se ela chegar na mão das pessoas certas, pelo menos pra música eletrônica, se ela chegar na pista certa, você vai dar muito certo. Se o seu trabalho vai funcionar, você vai ter que ir em função disso. Agora, o que eu tô vendo hoje é a música que realmente... Por exemplo, lá fora não teve uma repercussão e aqui no Brasil é o... Gente do momento, entendeu? Então isso, com certeza, é uma distribuição... É uma injeção de grana muito forte nessa distribuição digital, online, sabe? É um viral muito forte. É, é um viral muito forte. Agora, não vou falar se a música é boa, se ela é ruim. Eu tô falando estilo de... São técnicas de marketing, ao meu ver. Mas eu acho que, independente da quantidade de marketing, tudo tem que ser dosado e ter um bom senso. Sim, sim. Mas não tem como. A gente... Os DJs, no geral, ficaram refém, né? Dessa coisa do marketing excessivo. Porque se você... É claro que cada um tem um estilo e você não vai querer competir com os caras que estão, tipo, sabe? Como diz o Dereck, metralhando no marketing. Mas se você também, por melhor que você seja, não investir e não fizer o que o mercado tá pedindo, você também acaba, né? De uma forma ou de outra, você precisa gerar conteúdo. Isso é fato. A gente tá numa geração que se a gente não tiver... Tá refém disso, né? Não tiver gerando conteúdos novos, o cara te esquece. Entendeu? O seu fã te esquece. Por mais fidelizado que ele esteja, vai, ele te esquece. Só houve algumas exceções, né? Sim. É verdade. Mas são poucas. Exato. Como eu falei. Não é uma... Eu acho que todo mundo hoje tá refém do marketing. Porque pra você se manter no mercado com tanta gente fazendo tanta coisa grande, se você não tiver o mínimo que seja dentro da sua personalidade, do que você quer pra você, acaba meio que excluindo. Não só pela concorrência com os outros DJs, quanto pela exigência do mercado mesmo, né? Porque hoje, press kit, todo ano você tem que fazer fotos novas, e aí agora esse negócio de página do Facebook, como diz o Dereck, tem um flanelinha do Facebook, toda hora fica querendo que você impulsione, cobra. Sim. E tem aquelas coisas do Facebook que é igual aquelas maquininhas de bingo que os caras põem lá mais fácil, mais difícil pra poder, né? Porque eles, ao meu ver, eles funcionam pra você, pra te induzir ao consumo, né? Cada vez mais, né? Acho que você fica viciado naquilo. E é assim, né? Tem uma coisa... Eu acho que tem uma pessoa que pode falar bem disso aqui, viu? A namorada do Dereck, a atriz que tá ali atrás, ela é especialista em redes sociais. Todos os aplicativos, tudo que tiver de novo, você pode ter certeza que ela sabe usar. Ela é tipo uma mistura de Bill Gates com... É sério. Ela é muito assim. Ela tem que vir aqui, Tracy, vem aqui. Mas eu vou ficar onde? Vai ficar ali, ó. Ele vai te dar um microfone. É, porque ela já atrasou o Dereck mesmo. Vamos ver se ela vai falar que foi ela mesmo que atrasou o Dereck, né? E ela, então, agora tem que somar um pouquinho pro programa. Isso. Mas tem essa coisa do Facebook e as pessoas reclamam que... Ah, impulsiona, impulsiona. Quando você acostuma a sua página a impulsionar e você deixa de impulsionar, os likes caem muito. Sim. Porque eles começam a travar um limite de like pra você ir lá e... Né? E acabar... É, eu acho que ele sempre quer mais. Não, não é só que existe curso, né, de Facebook. O Facebook é um semissuga, ele sempre quer mais, tipo... O Dereck é a teoria da conspiração. Não, não, é verdade. Sempre quer mais. Se você coloca 50 hoje, amanhã ele quer 100. Senão os seus 50 não vão funcionar do jeito que funcionaram ontem. É, é verdade. Se você coloca 100 hoje, ele quer 120 amanhã. E depois de amanhã 150, quando você vai ver, você fala... E aí, Mel? Tipo, se fosse uma poupança, eu já tinha comprado um carro. Vocês têm páginas? Você tem páginas no Facebook? Tô brincando. Tenho, tenho. É meio que obrigatório, quase. Tem o que você falou. Tem uma página no Facebook. Não fica refém, né? Você também tem, né? Tenho. Opa! E vocês ficam refém... Vocês também são reféns desse planelinha, do impulsionamento? Ou... Ah, eu geralmente eu deixo mais no orgânico, mas... Vira e mexe tem um conteúdo interessante que é legal patrocinar. Precisa impulsionar. Que até a quantidade de like que você tem numa foto, a quantidade de seguidor que você tem no Instagram, ele conta para alguns contratantes, não generalizando, na hora de te levar. Aí fica triste, né? O que vocês acham disso? Triste porque... E a música? Onde que ela fica, né? Esse é o problema. Isso é um pouco do reflexo da falta de conhecimento mesmo. Com certeza. Porque se o cara conhece aquele artista... Se o contratante, se o dono do clube fosse DJ, provavelmente isso não aconteceria. Não aconteceria. Mas tem coisa que é muito difícil. Não, mas não precisa ser DJ. O fã business do cara é música, né? Não, o cara tem um curso, mas existem N clubs, alguns clubs que a gente conta nas mãos, infelizmente, no Brasil, que o pessoal está realmente interessado no conteúdo artístico. Acho que aumentou, aumentou bastante. Com certeza, não existe. Com certeza. Com certeza. Aumentou, mas aumentou muito. Com certeza. Aumentou muito, mas ainda continua... Esses clubs continuam sendo uma minoria, infelizmente, devido a um turbilhão de fatores. E nessa era de marketing, muitas vezes o contratante que não tem esse conhecimento, ele vê a quantidade de likes e o like nem é real. Mas sabe uma coisa? Uma coisa que eu percebo... Às vezes a pessoa comprou aqueles likes, aquela quantidade de seguidores, né? Mas você sabe uma coisa que eu percebo que pra mim é muito claro? É... Esses clubs que estão interessados em números de contratantes, enfim, de contratantes que estão interessados em números, geralmente eles estão... Eles realmente não estão preocupados com o conteúdo artístico, com a identidade sonora do club, etc e tal. E esses clubs tendem, ao meu ver... Não durar, né? De fechar a porta muito cedo. Você vê os poucos clubs que duram mais de 5, 10 anos que continuam aí de pé. A maioria tem uma identidade muito forte. Sim. Muito forte. E muito bem feito. Quantos anos o Warung fez agora? Três anos. Três anos. É, vou pra lá e eu aprendo coisas com os donos de música, assim. É, nesse nível. Mais cola, né? Olha, a atriz chegou ali pra falar que não foi culpa dela que o Dereck chegou atrasado com o cabelo molhado, né Dereck? Né, atriz? É, nunca, né? Nunca. Nunca, né? A culpa foi de quem, na verdade? A culpa foi de quem? Eu tava no meu tempo. Na verdade, foi o seguinte. O Dereck achava que a DJ Band era na consolação, você entendeu? Então ele fez todo... Ah, ele foi lá em cima. É, ele fez todo um caminho. E eu tava aqui do lado. Nada a ver, hein? Ele fez um caminho pra DJ Band antiga. E no meio do caminho eu falei, não, é do lado da rádio. Aí a culpa ficou minha porque eu não falei o IDS, entendeu? Aí vocês eram discutindo até aqui? Exatamente. Lógico, né? Lindamente. Não, eu fecho a cara. Eu fecho a cara, eu não brigo. Eu fecho a cara e fico quieto. Eu fecho a cara. Você continua falando. Ixi, DR aqui no programa. Nossa, DR. Que coisa. DR, ó. Como são os DJs que são envolvidos em relacionamentos? Como eles brigam? Porque brigam, né, Tracy? É, mas os que não são envolvidos na mesma profissão acho que brigam muito mais, viu? Porque é difícil também, você não conhecer, você ir uma vez ou outra viajar. Beleza, mas se você não conhece a vida que o DJ leva, é legal no primeiro mês, é muito bom no segundo. No terceiro mês, quando você não pode mais levar amiguinha e tal, aí eu falei, é bem assim. É verdade. Eu tô falando, é real, é verdade. Quando ela vai tocar, você não fica com os ciúmes que os caras dão em cima dela, né? Ah, a gente fica sempre, né? Mas faz parte da profissão, não entende? Mas você entende? Eu entendo, mas você entende. Lógico que eu entendo. Conheceu assim... Você entende mesmo? Lógico, mas realmente é... Lógico. Eu acho que é mais tranquilo se você realmente namorar uma pessoa que seja DJ, que entende esse lado. Sim, porque você viaja, você viaja. Você entende, mas por outro lado você também sabe tudo o que acontece, né? A minha mulher, né, que a gente mora junto, ela foi DJ durante muito tempo, toca super bem. E hoje ela é arquiteta, ela trabalha em escritório, mas é super tranquilo pra gente, porque ela encara como um trabalho, aquilo é sério, entendeu? Isso faz toda a diferença. A minha não, mas ela entende. Custou, mas ela entendeu. É uma heroína. Demorou, mas entrou na cabeça dela. É, mas tem que ter uma paciência de jovem. Mas eu acho que a pessoa... Eu entendo até o lado, porque a pessoa tem uma vida normal, acorda cedo, durante a semana, e chega no final de semana, o namorado vai viajar. Mas como assim, você vai viajar? Você não acorda cedo? Eu acordo. Mas o meu cedo é diferente do cedo. Ele dorme cedo. É o que você não tá entendendo. Eu fico a noite inteira produzindo. Sete, oito, dez da manhã. Aí eu acordo lá, eu acordo tarde. Mas aí é o casal perfeito, porque a atriz também dorme muito tarde, né? Ah, sim, né? Eu fico acordado. Eu não consigo dormir cedo. Por mim, eu sairia à noite, só. Pô, vampiro. Por mim, eu sairia à noite. Nossa, meu. Bem tarde da noite, né? Eu brinco às vezes. Oito horas da noite, não marque compromisso com você, né? É, não. Tem que ser mais tarde, Eric. Tem que ser mais tarde. Um pouco mais tarde. É, é tarde, né? Mas não é fácil namorar DJ, fala. Não. Não é fácil. Não é, não é. Fala, nossa, eu queria ter sua vida. Não é meu maravilha, esse negócio. Eu não sei se eu namoraria DJ, viu? Vou te falar. É, o que eu falei. Tem os dois lados. Vocês falaram que é mais fácil a convivência e tal. Entender as coisas. Mas, por outro lado, a pessoa sabe todos os macetes que tem por trás da profissão. Então, fica mais... É, mas se os dois são, acho que ajuda, né? É, ajuda um pouco. Acho que sim. Ajuda, ajuda. E você, acha o quê, Tris? Ajuda ou atrapalha? Não, ajuda. É o que eu sempre falo, por exemplo. Vai, se eu fosse ter um relacionamento, sei lá, com advogado, com médico, sei lá o que fosse, uma profissão normal, eu tenho certeza que qualquer cara ia falar, pô, mas tudo bem, um final de semana é de boa, dois, três, mas quando, de repente, o cara fala, pô, todo final de semana, minha namorada tá fora. Como assim? É complicado. O cara não aceita. Entendeu? Então, tem que, tem que ser uma pessoa que trabalhe com a mesma coisa, né? Oi? Tem que ser uma pessoa que trabalha com a mesma coisa. Tá ouvindo. Ele tá ouvindo, analisando, vocês não estão ligados. O Dario tá com vergonha. Olha pra ela, Dario. Não, não tô com vergonha. Faz uma declaração de amor. Aí você quer matar, né? Não, não. Não, não. Não, eu falo pra ela, nem beijar ela quando eu tô tocando, eu beijo. Mas você não tá tocando aqui. Quando ela tá tocando, eu não beijo. Mas eu tô em público, as pessoas estão me assistindo. É, a gente meio que tem esse combinado, assim. Não faz sentido. Não faz sentido. É meu trabalho, entende? Eu acho que uma fã de um cantor não gostaria de ver ele no palco beijando outra menina, entende? Eu acho que é o total. Eu tô no meu trabalho, eu vou trabalhando. É, então, a gente tem meio que esse combinado, assim. Tanto que nossas redes sociais nem tem muita essa amelação de casal, frufruzento, entendeu? Eu acho que a minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Tanto meu perfil pessoal é público também, porque tem muitos clientes, tem muitas. Então, eu acho que eu não tenho pra que ficar divulgando a minha vida pessoal, entende? É, eu tenho dificuldade com isso também. Então, é muito raro a gente ficar nessa de comentar grandes declarações, porque... Férias de verdade pra mim é só quando não férias celular e internet. Isso pra mim é férias. É verdade. Porque a gente já é bombardeado. Escravo disso, né? Você tem que umas férias sem celular, eu não consigo nem imaginar também. Claro que eu não sei. Porque é melhor, se eu passar uma semana sem celular e internet, eu vou ficar sem celular. Nossa, se a atriz passar meia hora, ela tem que ser internada, tem que chamar... É sério! A gente chamou ela aqui pra falar da parte de marketing e internet e acabou entrando um relacionamento aí pessoal dela com o Derek. Você desculpa, tá, Derek? Imagina que isso. Por vocês dessa forma. Brincadeira. Ficou mais light o papo. É, só pra dar uma desopilada. Mas a atriz, ela é especialista em redes sociais. Brincadeira. Ela não é oficialmente, mas é. Porque ela sabe todos os aplicativos que lançam e todos os recursos que existem, embora muitas vezes eu, como sou amiga pessoal, sei que ela não usa de todos os malévicos que tem por aí que são ruins. Tem, né? Tem, né? Mas ela sabe de todos que tem, é muito engraçado isso, né? Por exemplo, é muito estranho, às vezes, sei lá, você vê uma pessoa que ela tá de repente com a página no Instagram, tudo, sei lá, muito bombado e o Twitter, a pessoa esquece de dar um grau. Ah, eu já vi. Já vi, já vi. Um pinguinho da... Ou às vezes a pessoa coloca em tudo e não foi no YouTube. Tem uns gringos comentando isso no Twitter também, né? Não, sacanagem. Não, gente, deixa eu falar sério. Olha só. É especialista, eu tô falando que ela é especialista. Vocês estão tudo brincando, deixa ela falar sério. Olha só. Não, é que é aquilo, as pessoas, por exemplo, quem conhece mesmo, sabe fazer um negócio, tipo, você vai lá e trabalha todas as suas redes sociais, entendeu? Que nem as minhas, uma cai na outra, entendeu? Eu acho que é de todo mundo, você posta no Instagram, já vai pro Facebook, já vai pro Twitter, já vai pra tudo e as outras você vai repostando, enfim. E aí é um crescimento de todas junto, geralmente acontece isso. Agora, de repente... É a máfia dos planelinhos, como diz o Dario. É, a máfia dos planelinhos. Mas eu acho que o Twitter não é tão forte no Brasil. É, não, isso é só uma verdade. Perto dos outros países o Twitter não é uma rede social. Ah, ok. No meu Twitter, por exemplo, eu tenho muito mais contato com pessoas de fora do Brasil do que daqui. Agora, minha página no Facebook, por exemplo, é muito mais Brasil, 80%. Mas ela tá falando uma questão, assim, muito bizarra. Tipo, a pessoa tem 50 mil pessoas no Facebook e tem, tipo, sei lá, 3 mil. Mas isso também tem a ver com o que o Dario falou. Então, tem muita gente que só fala que as músicas só tocam aqui no Brasil e por isso que às vezes não sobe mais. Não deu certo no Brasil. Eu tenho que fazer uma... Eu tenho que fazer uma... Os jays lá fora usam muito o Twitter, assim, a maioria dos jays. Eu preciso contar uma coisa que ninguém sabe. No nosso mercado. Porque, né, o Twitter tá bem no Brasil. A bomba. A bomba. Já, já. Um segredo que vai mudar a carreira de todos os jays. Um segredo que vai alavancar a carreira de todos os jays. Não, gente. Não é alavancar. É o seguinte. O Shazam é um aplicativo que ainda não tem como, assim... Pode ser que tenha. Eu não sei. Mas eu já virei o Google do avesso e eu não achei nada. Não tem como trapacear por enquanto, entendeu? Porque cada celular... A pessoa precisaria ter vários celulares pra conseguir fazer. A não ser, lógico. Deve ter os caras muito ninja. Os hackers, assim, cabuloso. Que conseguem fazer. Mas, a grosso modo, você não encontra lá no Google a rodo pra comprar Shazams. Entendeu? Então, se você for lá e der um Shazam numa música sua. E você clicar no seu nome que aparece junto com a música. Aparece, meu... Com certeza você já deve ter vários mil fãs ali. Porque a partir do momento que a pessoa der um Shazam na sua música. Ela vira seu fã. Entendi. E por ali dá pra descobrir, tipo, vários macetes. Que, por exemplo, tem gente que às vezes... Sei lá. Do nada. Tem um destaque maior em determinado lugar. Só que você vai lá e dá um Shazam na música do cara. Vê que ele tá em último lugar dos produtores brasileiros. É, o Eudi tava falando sobre isso, né? A questão de lá fora não tocar a música e aqui tá bombado. É, tem muita música que hoje tá tocando aqui muito forte, que é extremamente regional. Pelo menos, na minha opinião, posso tá errado. Eu não vejo tocar em... Então, hoje, se eu fosse contratante, eu ia só medir, já que eles querem medir, mede pelo Shazam, gente. Porque aí... É difícil, sabe? É difícil. Infelizmente, os contratantes não tão... Eles não tão... Como a gente tava falando... Eles não têm paciência de abrir o Shazam. Eles não tão preocupados com a música, gente. Eles não tão preocupados com a parte... Eles querem saber quantos seguidores a pessoa tem no Instagram. Eles querem saber quantos seguidores a pessoa tem no Instagram. Com a parte artística do cara. Tá preocupado com o Google. Eles não... Eles tão preocupados com números, sabe? Sim. Infelizmente... Sejam reais ou não, né, Yudi? Aí que tá. Porque é igual... Eles mesmo se enganam, né? Exatamente. Mas nós mesmos já falamos que isso tá diminuindo à medida que a cena tá evoluindo. Com certeza. Então, eu não acho que tenha por que se preocupar tanto com isso. Eu não. Sim. Mesmo na cena de vocês, eu acho que é um pouco menor esse desespero pelo marketing, né? Bem menor. Bem menor, né? Porque no mainstream o negócio é... A exigência do público também é bem maior, musicalmente. É. As pessoas vão muito mais pro clube pra ouvir música e... A música é bem maior. Sim. Menos com os motivos. A nossa pesquisa é bem maior, eu acho. Não, não. Não desmerecendo ninguém, mas é... Eu acho que a nossa pesquisa é bem mais difícil. Porque... Eu não sei. Eu acho. Aí eu já não concordo. Eu acho. É, eu não sei. Tipo, depende do clube, mas eu acho. Porque tem clube que você vai tocar, você sabe já mais ou menos o que o clube pede. Mas eu... Eu acho. Sei lá. Porque é muito fácil você abrir as coisas e pegar o que tá dando certo já e tocar o que tá dando certo. Mas tipo, tentar retirar algum sentimento da pista daquela galera que ali fala, nossa, que som é esse? Tipo, isso é mais complicado. Isso que você tá falando, tem poucos clubs no Brasil que estão realmente preocupados. Preocupados. Não necessariamente que a gente não faça ou deixa... Faça ou não faça isso. Sim, sim, sim. Mas são poucos que estão realmente preocupados com essa... Ah, não. Com essa pesquisa, essa história. Com essa... Com essa identidade. Infelizmente. 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 São poucos. Mas como pode ter falado. Tá crescendo. Tá crescendo. Tá rolando uma porta de entrada com esse som que... Cara... Eu acho que vai lá no começo do programa. Com a ascensão, né? Dessa cena mais conceituada e tal. Acho que tudo tende a diminuir um pouco, né? Essas bizarrices que acontecem. Mas as pessoas que estão... Desculpa, não. É que eu acho que às vezes fica aparecendo uma conotação meio negativa. Aí no momento não tá negativo. Tá bem positivo. Tá bem positivo. Muito pelo contrário. Então assim, acho muito melhor a gente exaltar o que tá legal hoje do que ficar pegando Ah, sim. Exatamente. Na ferida. Na feridinha. Exatamente. Dois anos atrás era muito pior do que é hoje. Com certeza. Não, mas mudou muito. Tá bem melhor, realmente. É... Em questão... Até os clubes mesmo. Os clubes mainstream. Eu acho que eles estão indo mais... Mas a música é cíclica. Sempre foi. É. É. O que o Paulinho falou. A partir do momento que as pessoas vão conhecendo mais, cada um que... Eu acho que deve ir atrás do som que gosta. Do som que ama. Independente de ser o Calypso ou se for o... É. Independente de... Nunca... Nunca o Brasil teve tantos produtores conhecidos mundialmente. Exatamente. Tantos DJs conhecidos mundialmente. Tantos clubes que... Poxa, você pega o Arung, por exemplo, foi uma referência mundial. Isso daqui há... Dead também. 15 anos atrás. Dead também. 15, 20 anos atrás. Não tinha. Os DJs gringos, eles querem de qualquer jeito tocar no Arung, por exemplo. Tocar no Brasil. Na época do carnaval os caras ficam desesperados. Acho que vem... Tem gringo que já mudou pro Brasil. Tem gringo que toca mais que a gente. Tem gringo que... Tem gringo que... Tem gringo que não ganha dinheiro em nenhum lugar do mundo, mas aquele ganha. Eu ia perguntar sobre isso na hora. Estou voceando. Exatamente. Exatamente. Você tocou num ponto que a gente tava falando tanto... Você comentou até dos brasileiros que tem músicas estouradas aqui e lá fora não estouram. Mas tem muito cara que não tem muito nome lá fora e aqui tá mega estourado. Isso aconteceu comigo, assim. Não vou falar quem, mas assim... Eu tava tocando numa festa no Sul e aí fizeram um flyer com um DJ gringo com o nome dele deste. Boneco de Olinda. E me botaram... E me botaram pequeno. Na hora que eu cheguei pra tocar com um cara, eu fui tocar... Era um contratante, né? Que fez isso. Foi bem na época que eu tinha feito aquela música da Turum lá, com Eva, The Real Thing. Não sei o que que aquela música vendeu pra caramba na época. Fomos três anos atrás, assim. Foi top 10 do Bitcoin geral e tal. Aí o cara chegou pra mim, meu, não acredito. O DJ chegou, eu não acredito que o seu nome tá desse tamanho, tava desse tamanho no flyer e, poxa, sua música tá tocando direto lá no clube onde eu sou residente, sabe? Eu conheço o trabalho, escuto todas as músicas suas. Ah, ele foi fofo, cara. Ele foi super legal comigo, entendeu? Mas assim, até os caras, eles sabem, entendeu? Eu já tive caso de contratante me contratar e querer ser, tipo, a atração da festa. Tipo, ó, você pode tocar na minha festa? Posso? Claro. Aí ele coloca o nome dele grandão. Próprio contratante. Nossa, vai ser nova, né? Essa é nova. Tipo, ó. Essa é nova. Isso é um tema muito polêmico. É polêmico falar sobre isso. É tema que vira e mexe tá no Facebook. Essa semana mesmo tinha um tema no Facebook. Tinha ouvindo falando sobre isso. Falando sobre isso. Que colocam os gringos enormes e o nome dos brasileiros. Mas isso também é outro problema que tá enraizado na cultura do brasileiro, sabe? É dar valor ao que vem de fora. Mas isso independente da música. O brasileiro, ele, né, tem essa coisa. E eu te falo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O Guiburato estourou lá fora. O Guiburato estourou no Brasil. É isso que eu ia te falar. Tem o lado positivo também. Não adianta só cutucar na ferida. A gente mesmo, esse som que a gente tá fazendo agora, a gente tá pensando lá fora. Eu não tava pensando aqui. Se der certo aqui, poxa, lindo. Obrigado. No país que a gente mora, a gente ama de coração. Mas, infelizmente, a gente tem que pensar nos países que realmente formam tendências. Que é aquele lance mais de vanguarda. Porque a gente tá falando da Alemanha, etc. Eu queria fazer um comentário aqui. Que eu acho que é o seguinte. Quando é realmente uma atração internacional, que realmente é uma puta atração, ok. Mas o problema é que o povo fica dando moral pros gringos tabajaras, né? Sim, sim, sim. Não, é o que eu te falo. As organizações. É, infelizmente, isso acontece muito, sabe? Porque o cara, ele vai pagar um cachê super baixo pra esse cara. E ele vai tentar usar de todas as formas pra atrair o público. Porque o cara tem do lado do nome dele uma bandeirinha. Mas também tá diminuindo, né? Da África. Tem, bota o dólar. Tá diminuindo. Não, antigamente eles pegavam os paraguaias. O pai, né? Eu falei inglês com sotaque. Eu sei de história que pegaram um brasileiro aí e pedir pra ele falar. É, é, é. E aí, meu? Ele falou aí, beleza? Você não é gringo? Hi. Mas eu não vejo mais isso. Faz tempo que eu não vejo. O Paulinho tá otimista com a cena. Muito bom ouvir. Mas é verdade. Tem muita coisa do lado positivo também. Melhorou muito. Melhorou demais. E ele tá falando toda hora, batendo nessa tecla. Tanto para as gravadoras de fora, as gravadoras grandes, elas já estão olhando os brasileiros de outra forma. Sim, sim. Antes não abriam o e-mail. Não, não, não generalizando também, né? Não tô generalizando nada. Mas rolava um preconceito. Mas rolava uma dificuldade, né? Rolava um preconceito. Então, hoje em dia, eles estão respeitando, admirando muito mais do que admiravam antes os produtores brasileiros. Com certeza, né? Eu acho que, além da qualidade, né, dos produtores, que hoje tem muitos que estão com o nome já, né, conceituado, a quantidade de produtores também, né? Tem muito produtor hoje no Brasil. Porque antigamente não tinha muito. Caiu naquilo que o Eude falou da tecnologia, de tudo isso. Foi uma febre de DJ e uma febre de produtor, e agora... Agora é uma febre de Deep House. É. É que o Brasil ficou muito tempo vivendo só de DJ set, né, gente? Ficou, ficou. Foi o quê? Uns oito anos pra cá que a galera começou a acordar pra produzir, assim. Você via muito DJ que tava, tipo, no auge caindo, assim, tipo... É, porque a parte de produção passou a ser meio que obrigatório, assim. É, e meio que obrigatório mesmo, assim. Que eu vejo que a galera começou a produzir mais, aparecer mais a questão de, vai, uns oito, dez anos. Mas que se tornou obrigatório mesmo. Eu acho que foi de dois, três anos pra cá que começou esse negócio do tipo, agora se você não produz, a casa caiu, meu. Você vai correr. Eita. Isso. Isso é uma coisa realmente positiva. Eu lembro até de um comentário, acho que eu assisti uma vez... Eu não lembro se eu participei, se eu vi o Meme falando, acho que uma vez que a gente tava junto no RMC numa bancada. E aí, um dos comentários dele foi, isso é uma verdade. Tipo, alguns anos atrás ele não tinha nem com quem conversar. Imagina essa galera que foi precursor da produção da música eletrônica no Brasil, os caras que sempre, né. Tipo, há dez anos atrás você contava nos dedos dos caras que estavam fazendo música. Agora, hoje, quantas pessoas, vai. Hoje tá até chato, vai. Você olha o meu inbox lá na página, ô, por favor, escuta... Mas esse lance da produção tem muito a ver com a tecnologia, eu acho, né. Porque antigamente o meio do DJ era muito mais fechado. Você tinha que ir na loja de disco, tinha que ter o toca disco. Comprar agulha. Mixar com vinil era muito mais difícil. Hoje em dia, assim, com a tecnologia é muito fácil um cara aprender a tocar e em dois meses tá fazendo beat mixing normalmente. Sim. A tecnologia ajuda bastante, né. Ou usando sync, o que for. Então o DJ precisa se diferenciar, né. E uma das maneiras é produzindo. Outra maneira é achar jeitos diferentes de tocar. Seja usando sampler, seja usando um híbrido de live do DJ7, fazendo a performance, enfim. Você tocou na festa de 13 anos do Guarung, né, agora? Sim. Como é que foi? Foi uma das melhores da vida. Sério, foi incrível. Foi incrível e me colocaram num horário super bacana. Toquei também meia às quatro, sete de duas horas e meia, antes do Seth Jock. Foi... E assim, a festa tava um clima muito bom, todo mundo muito feliz. E os gringos todos fizeram uma sonzeira. Assim, eu nunca tinha ouvido o Capriati. Adorei. Carola sempre incrível. E o Seth fez um set lindo, assim, com vários clássicos, assim, no jardim. São três dos meus DJs preferidos, assim. Então, pra mim, tava não apenas trabalho, mas eu tava me divertindo um monte também. Então, foi muito especial. É o mais importante, né? É achar um trabalho que você seja feliz. Se divirta, porque senão você não vai ser feliz. Mas tô falando lá do clubber. Tinha o Paulinho clubber e o Paulinho DJ. Sim, claro. Depois que eu parei de tocar, eu sempre tinha... É, mas você se sente bem sendo DJ. Eu acho que todo mundo se fizesse o que realmente tem vontade, sem pensar primeiro na grana, porque... Sei lá, a gente vive numa sociedade que os próprios pais viram e falam... Olha, você pode fazer isso, isso e isso, ou você tem as opções... E outros falam, tipo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, entende? Tipo, você tem essa opção, saca? Mas tem alguns que já impõem isso. Tipo, você vai ser médico, ou você vai ser isso, ou você vai ser advogado. Então, tipo, eu acho que todo mundo deveria ouvir o coração mesmo e se gosta... Sei lá, qualquer profissão, entende? Independente... Porque o conhecimento, o reconhecimento vai vir do seu talento, do seu trabalho, né? Não vai vir do... De outras... Dos seus pais, entende? É, e quanto mais você se identifica com o que você faz, você vai fazer melhor, né? Com certeza. Com certeza. Tipo, é prazeroso. Em todas as profissões. Aham. O Logic, pra mim, é um videogame. Eu começo ali... É um videogame, é meu vídeo... E não tem fim. É um videogame sem fim. Olha, isso no namoro estraga um pouco. É, desculpa. Não querendo falar do que o Dereck não gosta de expor, mas eu acho que pra quem é namorada DJ que produz, deve ser... Que eu acho que você troca qualquer coisa pelo Logic, né? É, o Logic é meu cachorro. Mas o problema não tá aí. O problema tá... Olha, Tris, vai ter uma hora que acabar o programa. O problema tá numa coisa que se chama inspiração. Sim. Ela não tem hora pra bater. Esse é o problema. É. Se tivesse... Se eu pudesse combinar, vai, com a minha inspiração, falar todo dia, às duas da tarde, ela bater e acabar às seis... Legal, funciona. Muito legal. Mas, infelizmente, não é assim. Às vezes você tá 11, sei lá, 10, 11 horas da noite, às vezes você tá tomando um vinho, mas... Puta. É isso. É isso. Então, você corre lá e tenta gravar alguma coisa. É igual o Excetra, né? É igual o Excetra, né? Eu já li um pouco sobre isso, assim, do lance da inspiração e geralmente, assim, quem trabalha com som e tal, acaba se inspirando de madrugada justamente porque é a hora do silêncio. Sim. Entendeu, né? Porque no dia inteiro, pô, é um saco. É o interfone que toca, campainha, cachorro, não sei o que, é um inferno. É fofo. E a noite que todo mundo tá dormindo, se aquietou, o planeta tá quieto, aí você consegue trabalhar... Acortar os riscos. Você consegue acordar. O seu cérebro e se concentrar pra fazer render alguma coisa, né? Por isso que a maioria de nós, né, a gente acaba ficando a madrugada inteira adentro. É. É. Mas eu gosto da madrugada. Eu gosto da madrugada. Inclusive pelo trânsito também de São Paulo, porque, meu, quem trabalha de dia, pô, fica trânsito, fica três horas, duas horas no trânsito. Eu acho que a vida acaba aí já, no trânsito, né, meu? É verdade. Você chega em casa e você olha pra casa da cara da sua esposa e ela fala, oi, amor, e o cara... Piii... Pô, é? Piquei três horas dentro do carro, nessa... Piii... Calore! Calore! E sair de casa às sete da manhã, olha, são dez horas da... Pô, você não tem vida, meu. Aí você chega no trabalho, o cara que senta do seu lado quer te ferrar. E você sabe disso. É! Na minha oficina, eu só sei que o cara quer me ferrar. Eu ofereço um drink pra ele. Eu brinco com ele, meu. Eu só sei de uma coisa. O mercado de atores, de stand-up comedy, está perdendo um grande cara. Eu vou te fazer uma proposta logo que acabar o programa, Dariq. Que eu vou te agenciar pra você montar um sketch de stand-up. Tipo, o trânsito de São Paulo, se você trabalha em São Paulo e pega duas horas de trânsito pra ir, três horas, ou três horas pra voltar, acabou a sua vida. A semana inteira. Acabou a vida. O rapaz não tem nem... Seis horas dentro de um carro. O que você tá fazendo dentro do carro? Se tiver alguma coisa pra fazer dentro do carro, ainda calma. Mas não adianta. A gente tá trabalhando muito. Não adianta. Tipo, eu fico com dó... Eu prefiro a noite justamente porque não tem trânsito. Eu sei que eu chego nos lugares... Eu moro em São Caetano. Tipo, é no ABC. É... Eu sei que eu chego nos lugares... É... É... A noite, rápido. Mas, tipo, no trânsito, meu... Demora, sei lá... É, por isso que você dorme o dia inteiro e... E aí eu acordo a noite e aí eu posso ir trânsito. Resolveu. Gente... Daí a dica. Você já fez teatro? Nunca. Gente, você devia fazer. Sério. Teatro. Você devia montar um sketch de stand-up. Eu faço teatro. Às vezes eu fico levantando a mão ali na cabeça. Ai, ai. Então é isso. Tô brincando. Esse foi o Talk DJ aqui com grandes nomes, grandes produtores aí que assinaram com selos e... Estão aí tocando. Parabéns pela Defected. Grande gravadora. Parabéns pra você também. Parabéns pra você também. É... Inclusive. É. Mas deu tudo certo. Tudo bem. Vocês querem dar o contato de vocês, as redes sociais? Então, as minhas são... Facebook barra Paulo Bogossian. Twitter arroba Bogossian. Instagram arroba Bogossian. Começou a confusão, mas do Paulo e do Bogossian. É porque o Facebook não me deixa mudar pra só Bogossian, acho que é verdade. Agora pode, viu? É porque a segunda vez você não pode mudar. Então o meu começou com o Paulinho, depois foi pra Paulo e agora eu não posso mudar pra Bogossian, entendeu? Gente, você já mudou algumas vezes. Eu mudei uma vez. É. A segunda vez. Eu acho que agora eles estão dando mais uma... É. Não. Mestre Yoda. Ela sabe tudo. Olha que ela sabe tudo de pesquisas. Essa aí, ó. Com pesquisa e aplicativos. Às vezes ela me liga. O Gates, me ajuda aqui com uma parada. É sério. É perigosa, viu? Ai, que absurdo. A gente começou a falar que eu era um homem das cavernas, porque eu não cuidava de nada das redes sociais. Gente, o Darius não tinha nem Instagram. Envolaram meu cartão no outro. Será que foi isso? É, né? É, né? Legal, gente. Não chega nesse ponto. Então a agência é a Hypno. É a mesma deles. E o meu management, quem faz, é analógico. É isso aí. E você, Eud? Meu contato. 0211. É tudo barra Antônio Eud. Todos eles. Cloud, Facebook. .com. Deantrode.com. Tudo. O meu é Dariq Jorge. D-A-R-I-C-K. G-Y-O-R-G-Y. É bem fácil. Bem complicado. E tem o projeto nosso, né? Chevalier. Chevalier. Que é baixo. Chevalier. Oficial. Instagram. E oficial. Facebook também. Facebook também. E a atriz que veio aqui fazer uma participação. É. Ela veio tentar, ela veio tentar assessorar o Dereq. Pra ele ficar bem quietinho. Mas não conseguiu. Nada. Mas eu não fiquei. Eu me comportei. Eu acho que eu não fiquei. Hoje. Eu acho que eu me comportei foi muito boa. Eu acho que chegou quando eu tô sentindo. Eu tô mal com esse vídeo. Eu tô mal com esse vídeo. Não. Quem deve tá assistindo deve imaginar que eu sou uma carrasca, né? Tipo. Dereq sempre foi tão mozinho. Cozinhando o seu cérebro. Vai, Dereq. Eu não gostei. Os primeiros 10 minutos achei que ia ser muito pior, né? Uma vez o Nath, achei que eu tinha morrido no hotel. Ele foi me chacoalhar na cama. É verdade. Acorda, golfinho. É verdade. Eu pensei que ele tinha morrido. Vocês sabem que a gente se chama de golfinho, né? É, porque esse é o apelido golfinho, hein? Uma vez que eu pulei esse vadeiro. Aí eu tava dormindo e ele falou, golfinho. Fica com certeza. Que história é essa? Que história é essa? Interessante. Eu não gostei que rolou isso hoje. Pior que foi. Olha, eu não sei. Eu sei que desde que eu conheço, eles se chamam de golfinho. Agora, por quê? Exatamente. Deixa pra lá. O Andy tá ficando vermelho. Ele já tá na cor do taberno, já. É, é. Você pergunta se a gente morava junto, por que a gente chama de golfinho? Porra. Brincadeira. Muita intimidade. Ah, o Dark não gosta de expor as relações. Não vou falar mais nada. Olha só isso. Você tá maldosa, hein, Marisa? Brincadeira. Você tá muito maldosa, hein? Você tá levando tudo por trás, né? Ihhh. Não, senhor, olha. Já virou pauta livre esse negócio aqui. É, já virou uma... É brincadeira, viu? É. Tô sabendo. Tá, deixa eu passar aqui. E agora a Gates vai dar as redes sociais dela. Tão tudo bombado, pode falar. Não, é tudo barra DJ Trice. Isso aí. TR. Não teve como tirar o DJ, porque já tinha um monte de Trice 1, Trice 25, enfim. Aí a gente vai deixar tudo barra DJ Trice. É T-R-I-C-Y. Então é isso aí. Agradeço vocês por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Tenham aprendido, dado risada e vão refletir aí sobre os papos que nós tivemos. Tchau. 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 Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri